Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa mesa aqui, ó. Essa aqui é uma mesa de procedimento de restauração de dente com resina composta e tem outros tipos de resina ali. Vamos lá, do começo. Tani, por que isolamento absoluto? É muito comum em alguns pacientes a restauração não ter uma durabilidade eficaz. Por quê? Quando vai água ou saliva ali na cavidade, o que acontece? A resina, ela tende a cair, infelizmente, né? Aí esse aqui é um isolamento absoluto, certo? Aí tem ali um... Aqui eu tenho, é aquela... É o furador do lençol e a pinça grama, tá aqui. Aí essas aqui são as espátulas que geralmente ele utiliza. Essas são as resinas. Ele usa também resina líquida. Aí coloca nessa caixinha aqui, hein? Na maioria dos casos ele faz a aplicação do silano. Aí o prime, adesivo. Esses são os micro brush. Essas aqui são lixa, né? Pra tirar o excesso ali da resina, entre o tente e outro. Ah, o que mais? Essas aqui são as pastas de polimento. Aí temos tira de lixa de aço, tira de poliéster. E essa aqui é uma caixinha onde vai os disquinhos de acabamento. Tá vendo? Matriz. Aí, ó. Cunha de madeira. Enfim. Então é isso. Como eu sei que muita gente vai me perguntar pra que esse carimbo... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o Dr. Carimba. No lençol de borracha. Aí vai colocar... Ele vai furar a posição do dente que ele deseja trabalhar. Que massa, né, gente? Muito top. Outro detalhe importante. Essas resinas. Eu guardo elas... Na geladeira. Aqui em Anápolis, Goiás, é muito quente. Então, tipo assim, ela praticamente derrete. Ah, e ficou faltando o ataque ácido, né? Vou até colocar ele aqui. Essa é a lixa de poliéster para acabamento de resina. Tem a lixa de aço. E esse tipo de lixa também. Aqui está o ataque ácido. Então, a sequência é ataque ácido. Depois tem o silano, em alguns casos. Aí depois tem o prime adesivo. Aí coloca a luz, o foto. Aí depois ele faz o uso das resinas. E quando é resina líquida, ele coloca nessa aqui. Aí quando coloca, tem que deixar sempre a caixinha fechadinha para evitar que a luz endureça. Só que legal. Cada dentista tem sua maneira de trabalhar. Vocês lembram que lá no outro consultório, eu preparo toda uma bancada para fazer esse procedimento de restauração? Aí aqui, ó. Só o que eu separei isso aqui, ó. Ataque ácido, adesivo, resina e a caixinha de acabamento. Aí nessa caixinha, como vocês podem ver, tem carbono. Tem o disco, né, para fazer ajuste da resina composta. Olha só, matriz de poliéster. Tem a lixa metálica. Borrachinhas de acabamento. Essa aqui é a minha montagem para uma restauração simples de resina composta. Instrumentais odontológicos. Esse aqui é um espelho clínico, espelho bucal. Essa é uma pinça. Olha isso. Temos aqui também uma espátula de inserção, espátula de resina. Agora temos a sonda exploradora, muito conhecida como explorador. E esse instrumental aqui, muita gente confunde, mas dá uma olhada bem na pontinha dele. Parece uma colher. Colher de dentina, conhecido também como cureta. Leia a legenda que eu vou colocar para vocês, para que serve cada um. Leia a legenda que eu vou colocar para vocês, para que serve cada um.